Márcio Santos, de 38 anos, e Vitor Souza, de 20, escolheram para assaltar um micro-ônibus executivo que fazia o trajeto do bairro Jorge Teixeira para o bairro Cidade de Deus, na quarta-feira. Depois que entraram no coletivo e roubaram os pertences e dinheiro dos passageiros e a renda da viagem, a dupla fugiu, mas foi encontrada em seguida por policiais militares. Márcio tentou se esconder junto ao comparsa na casa da irmã dele. Aí quando eles entraram na residência, nós entramos, pedimos autorização e foi quando conseguimos fazer a detenção dos meliantes. Aí com ele estava um revólver calibre 32, seis celulares e uma quantia de 230 reais. Os dois confessaram o crime e ainda disseram que acharam a arma de fogo que usavam durante o assalto. Todos os dois têm passagens anteriores por roubo, porque eles contaram que o Vitor teria encontrado uma arma de fogo abandonada no campo de futebol e eles tiveram a ideia de assaltar alguns ônibus para ganhar dinheiro. Márcio e Vitor vão responder por roubo majorado. A dupla de assaltantes já está na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Márcio e Vitor. 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 IMO FOięcy shape porque é��라고요. C hur damned há groups quemented beyond ou non ficволam use.